Família é amor Família é carinho Família é abraço É estar sempre juntinho Família é amor Família é carinho Família é abraço É estar sempre juntinho Eu amo minha família Ela me faz tão bem E sempre agradeço O valor que ela tem Eu amo minha família Ela me faz tão bem E sempre agradeço Todo amor que ela tem Família é amor Família é carinho Família é abraço É estar sempre juntinho Eu amo minha família Ela me faz tão bem E sempre agradeço O valor que ela tem Eu amo minha família Ela me faz tão bem E sempre agradeço Todo amor que ela tem E sempre agradeço Todo amor que ela tem E sempre agradeço Amém Tchau